As profissões também estão cada vez mais a mudar. Se tu perguntares a um menúdo que é que queres ser, ele diz que queres ser youtuber ou influencer. E tu, se eu dissesse isso à minha mãe há 10 anos atrás, ele dizia, o que é isso? É que nem sequer sabiam o que era, não é? Agora, imagina o futuro das profissões, como é que isto daqui a uns anos... Isto vai ter que levar uma grande alteração. Também com o problema dos professores, eles acabam muito por desistir de dar aulas. Não tens camadas jovens a dar aulas. E mesmo o sistema de ensino deles acaba por ser sempre o mesmo que havia há 70 anos atrás. E não acompanham a nova geração. Há muita gente, estou falando no TikTok, que é a rede dos miúdos, que não consegue perceber o que é que eles andam a fazer nos intervalos a dançar. Crianças com 6 meses, 7 meses, sabem mexer num iPhone. E com um ano sabem ir ao YouTube, sabem ir ao ignorar anúncios, sabem ter o vídeo que querem, escolher a música que querem. Eles nasceram com aquilo. Já está intrínseco. É muito difícil de dizerem. Ah, uma criança com aquela idade já com um telemóvel. Eles vão sempre ter aqui um telemóvel. O papel deles é fundamental na sociedade, não é? Mas acho que cada vez mais estão a matar o papel que eles fazem na sociedade. Estão demasiado focados no combate às audiências e estão-se a esquecer que eles têm um papel muito importante na sociedade como gestão de conteúdos. Talvez porque estão muito a ir atrás do que a TV está a ir. A parte sensacionalista está muito focada no nosso Portugal. E até aqueles que eram mais conservadores estão a ir um bocado atrás desse conceito. Não sou contra as coisas aconteceram. Tem que haver evolução. Tecnologia tem que haver, porque senão vamos estagnar e não fazemos nada. Mas tem que haver também o outro lado. Tem que haver o lado em que olhas para tudo aquilo que estás a construir e analisar que impactos é que isto vai ter para o setor? Que impactos é que isto vai ter para todas as concorrentes? O que é que estás a fazer para melhorar? Sou cética em relação a isso. Acho que cada vez mais não tens consciência de onde estás a meter no mundo digital. É tão fácil. Aparece uma rede social e tu metes-te. Facebook. E acabou. E estás ligado. Já não há logins. Fazes atrás do Facebook. É um clique. Estás noutra rede. Com mais gente. É tudo muito simples. É tudo à distância de um clique. Não tens que pensar muito. E o facto das novas gerações não querem ser tudo muito rápido. E tem que estar a acontecer coisas. É a facilidade que tens de ir. E bora. E vamos. E vamos. E vamos estar noutro mundo. E isso faz com que não haja pensamento. As pessoas não reflitam de onde estão-se a meter. E acaba por deixar-me cética num momento em que não há literacia para estas novas gerações. E o que é problemático é que nós estamos a deixar que isso aconteça. Nós próprios não estamos a deixar nos levar pelos gigantes do investimento e do dinheiro. Porque é muito fácil. É mais fácil para eles que as pessoas não pensem sobre isso. É mais fácil sobre eles que não haja ninguém a pesquisar ou a investigar porque é que as coisas estão a acontecer assim. E o erro está a ser da nossa parte. Se tu pensares, todas as áreas são assustadoras. Estávamos a falar da questão do voice search e tudo mais. Para mim é assustador estar num sítio com pessoas com que eu não conheço, onde tenho o telefone em cima da mesa e vou mexer no telefone e tenho as pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que conheci naquele momento, no meu telemóvel, a uma distância de um clique, para ser meu amigo em qualquer lado, seja no LinkedIn, seja no Facebook. E depois é aquilo que tu metes. Isto tudo também tem que ver um bocado com a tua gestão de conteúdos. Porque o que é que tu metes sobre ti nas redes sociais? Isto tudo está à distância de um clique também para as outras pessoas. Ou tu tens uma marca e consegues gerir aquilo de maneira que, ok, isto é uma marca e eu consigo gerir isto profissionalmente. Ou então tens aquilo que os miúdos têm, que é metem o dia a dia e fazem a gestão das redes como eles quiserem. Mesmo que não interagas, mesmo que não cometas a tua vida, com aquilo que tu interagas nas redes, ou em qualquer lado, já estás a dizer o que é que tu gostas e o que é que não gostas, onde é que gostas de ir, se metes localização, quais são os sítios onde normalmente vais, os teus interesses, e já estás a terminar o teu perfil enquanto consumidor, enquanto pessoa. As profissões também estão cada vez mais a mudar. Se tu perguntares a um miúdo o que é que queres ser, ele diz que queres ser youtuber ou influencer. E tu, se eu dissesse isso à minha mãe há 10 anos atrás, ela dizia, o que é isso? É que nem sequer sabiam o que era, não é? Agora, imagina o futuro das profissões, como é que isto daqui a uns anos vai ter que levar a uma grande alteração. Antigamente, e costumo dizer isto aos meus amigos, antigamente seres cozinheiro era depreciativo. Estavas atrás de uma cozinha e não se diz cozinhar, que é isso? Hoje em dia é chefe, chefe de cozinha. E está a acontecer o mesmo com as nossas profissões. Influencer, mas o que é isso? Ser influencer. Metes umas coisas no Instagram e consegues influenciar pessoas, sim. O problema é que eles influenciam. Influenciam muita gente. Tanto em compra, como em, seja a consumir, como a tomar qualquer decisão. E isso sim é complicado de gerir e tem que ter ali alguma mão naquilo. Porque os miúdos, já em si, influenciam os pais nas compras, não é? Os pais deixam de ter poder de decisão nas compras, a partir do momento em que os miúdos já mandam. Quanto mais terem uma data de influenciadores a dizerem o que é que eles têm de fazer, ou onde têm que ir, ou o que é que têm que consumir, é complicado. E temos que começar também a olhar daí para essa... Que é uma área também um bocado muito obscura, que eu acredito que muita gente ainda nem sequer toca aí. Enquanto consumidores, enquanto pais e filhos, acredito que saibam... Ah, ele está ali a ver filmes, mas não sabe sequer o que ele está a ver. Não há acompanhamento. É impossível acompanhar. Eles têm conteúdo em todo lado. Seja... Mesmo em frente à televisão. Agora dá Smart TV. Eles podem pesquisar o que quiserem no computador. Podes restringir. Ah, ok, podes restringir. Tenho amigos meus que dizem, ah, mas eu restrinjo. Restringes no teu telemóvel. Tu não sabes se o telemóvel do amigo está restrito. Por isso, descusas de estar a pensar que és o rei. Porque tu também fazias coisas para controlar os teus pais. Eles acabam sempre também por fazer coisas para controlar os pais. Se está restrito no teu telemóvel, vai arranjar a maneira de... Se quiser ver, vai arranjar a maneira de ver. Não há maneira de controlar. E cada vez mais temos esse problema a resolver e que não vai haver solução. Enquanto isto estiver assim... Há maluca que não vai haver outra maneira porque já estamos neste ponto. Só a maneira de piorar. Também com o problema dos professores. Eles acabam muito por desistir de dar aulas. Não tens camadas jovens a dar aulas. E mesmo o sistema de ensino deles acaba por ser sempre o mesmo que havia há 70 anos atrás. E não acompanham a nova geração. Há muita gente, falando no TikTok, porque é a rede dos miúdos, que não consegue perceber o que é que eles andam a fazer nos intervalos a dançar. Porque eles não acompanham... Não estão completamente... E não estão a acompanhar a nova geração. Eles não sabem. Ah, eles estão para ali a dançar. Tem que estar passo a passo com eles que é para perceber o que é que está a passar na sociedade. Senão não vão acompanhar e não vão fazer com que as coisas evoluem em termos educativos. Crianças com 6 meses, 7 meses sabem mexer num iPhone. E com um ano sabem ir ao YouTube, sabem ir ou ignorar anúncios, meter o vidro que querem, escolher a música que querem. Eles nasceram com aquilo. Já está intrínseco. É muito difícil de dizerem. Ah, uma criança com aquela idade já com um telemóvel. Eles vão sempre ter aqui um telemóvel. Eu nasci, não havia telemóveis. Eu tive que, aos 13, 14 anos, ter um telemóvel que era uma coisa gigante, em que quase tinha que meter os dois dedos para carregar uma tecla. E que foi a coisa. Evoluiu tão rapidamente para os smartphones. Mas eu vivi essa transformação. Os meninos hoje em dia não. Os meninos hoje em dia nascem com iPhones, estão a nascer e já estão a levar com as luzes dos iPhones. Tem que, em termos educativos, levar a transformação que eu tive que levar na altura da transformação digital para esta era. Que é uma era em que nós temos tudo no bolso. Nós conseguimos ter a carteira no telemóvel. Se eu sair sem a carteira de casa, estou tranquila. Tenho um MBUA que me permite fazer pagamentos. Tenho um telemóvel que me permite apanhar um táxi sem ter que ter moedas no bolso. Não sou contra as coisas acontecerem. Tem que haver evolução. Tecnologia tem que haver, porque senão vamos estagnar e não fazemos nada. Mas tem que haver também o outro lado. Tem que haver o lado em que olhas para tudo aquilo que estás a construir e analisar que impactos é que isto vai ter para o setor? Que impactos é que isto vai ter para todas as concorrentes? O que é que estás a fazer para melhorar? Porque o Uber é uma das plataformas que podes dizer isso. Na altura em que entrou, era toda a gente contra, os taxistas estavam contra, houve aquele boom, aquela guerra contra o Uber. Hoje em dia, o Uber está a estagnar. Aquela história do entras no Uber, tens uma garrafa de água, perguntando qual é a música. Mas já não há. O Uber já está a ser, já são taxistas que têm uma app. Já acaba por ser. O serviço já é tão igual a um táxi que eu já não percebo. Porque é que eu peço um Uber ou não peço um táxi? Só peço um Uber porque está mais fácil porque tenho um telemóvel ali e não preciso de andar a pagar, fazer pagamentos e tudo mais. E isto é aquilo que tu começas a perceber que a tecnologia vai avançando, vai havendo alterações nos setores e nos negócios. Mas tem que haver sempre algo diferenciador, porque senão vais acabar por ser sempre mais um player no mercado. Não há maneira de combater isso. Como é que tu não consegues combater esses gigantes da tecnologia? Não consegues. Não há maneira nem que te esqueces de chegar ao lado. Mesmo que a SAP faça um grande investimento, não chegas nem aos calcanhares. Não consegues. Não tens capacidade financeira e, se calhar, tecnológica para acompanhar isso. Não dá. Nos dias de hoje, como é que tu ainda consegues ter confiança no Facebook? Depois de toda a crise que eles tiveram, que não ficou resolvida, acabou sempre por ficar num esquecimento, ninguém sabe muito bem o que é que se passou ali. Acabas por ter quase todas as tuas aplicações em cima de uma app que é o Facebook, que tem problemas judiciais. Acabas, tens de sempre pensar nisso. Um WhatsApp é do Facebook. Não consegues viver. Tu hoje, qualquer aplicação que tengas no iPhone ou no Android, não sendo tendenciosa, é quase tudo Facebook. Acabas sempre por... Se calhar não pensam, porque lá está. Há aquela tal literacia digital. Mas é... Anda cá, anda cá. Mas é... É importante que as pessoas estejam tendo a ver mais consciência da sua pegada digital. Porque não é só estar presente. É estar presente, mas é estar consciente de onde está e do que é que está a fazer. Eu tirei mesmo um curso de marketing digital em 2016, 2017. Eu percebi que tinha que fazer a mudança do offline para o digital. Não tanto do offline para o digital, porque eu desde que entrei a trabalhar já havia muita parte digital. Em 2009, 2010, o Facebook já tinha havido o boom do Facebook e as coisas já estavam a começar também a vir um bocado para a parte do digital. Mas, mesmo estudar a coisa em si, SEO, SEM, redes sociais, toda a parte do marketing digital, landing page e tudo mais, tive um curso de marketing digital no anédito, que me fez abrir os olhos e disse, pá, assim, isto realmente é um mundo completamente à parte, em que podes pensar só num tema e já tens muito para com que te entrever. Ou então podes tentar perceber um bocado tudo, que é um bocado o que eu tento fazer. Tento sempre meter um dedo em cada uma das áreas. Porque acho que é sempre bom. Não te especializas como uma pessoa que saiba só de um produto, mas é uma área que tens que ter, não há em quase tudo, tens que meter o godeiro em quase tudo, senão não consegues chegar ou entender o que é que o cliente quer, ou o que é que a marca precisa mais para si. É literacia digital, claro, claramente, mas é o pior. O pior é quando eles acham que percebem, e tentam-te impor a maneira e a ideia deles para trabalhar dessa forma. E é muito mais difícil convences um cliente de que a tua ideia é melhor, quando ele já tem uma ideia pré-concebida, porque o marketing é uma coisa muito fun, em que toda a gente acha que consegue perceber o que está a falar, ou porque algum amigo até disse que era bom fazer aquilo, mas às vezes nem tudo é a forma mais correta de fazer para a sua marca. Estamos a falar, imaginemos, redes sociais, porque é que o Facebook pode ser bom para a tua marca e não um Instagram, ou um TikTok, ou um People, ou qualquer outra rede. Temos que perceber qual é o posicionamento da marca, qual é o seu conceito, o seu insight, para perceber que tipo de produto e cada mecânica, ou cada campanha, pode ser implementada naquela marca, e às vezes nem tudo serve para o mesmo. Temos que analisar, estudar e não ouvir o que o amigo acha que deve ser, porque o marketing é muito fun e as pessoas acham que sempre conseguem fazer. Tu tens de ter muita imaginação para conseguir surpreender sempre o cliente, porque o cliente vem sempre já com uma ideia, e a criatividade é uma coisa que não está às oito horas e aquilo de vento, não é? Para fazeres uma campanha wow, tens de ter muita gente a pensar, tens de ter uma equipa forte a trabalhar o conceito e a marca. E às vezes não basta só meter em redes sociais, tens de ter uma grande base de comunicação também. Eu costumo dizer que a comunicação e o marketing têm de estar sempre lado a lado, porque não fazes uma grande campanha, não fazes uma grande ação promocional se não tiveres uma boa comunicação. E às vezes o que acaba por falhar é isso mesmo, é a parte da comunicação, porque às vezes fazemos tudo, a campanha está espetacular, tem tudo para correr bem, mas depois falhou chegar a mensagem, que é o ponto para a coisa ser brutal. O marketing tem de estar nas reuniões de vendas, tem de estar lado a lado, até porque nós precisamos saber onde é que eles andam, que é para, de mão dada, conseguirmos pensar melhor nas campanhas, porque eles estão muito focados no ir atrás, tem de atingir os objetivos, e nós temos de ir ao lado deles para perceber como é que tu vais atingir um objetivo se não tens ninguém criativo a pensar contigo uma proposta ou algo mais para seres diferente. Porque ao fim e ao cabo é, há tanta concorrência em que nós temos de ser diferente na maneira como chegamos ao cliente. E às vezes estão tão focados, quero mais uma venda e vou fazer, vou, vou, aquela coisa aguerrida, e não pensam qual lado tem um departamento de marketing que os podes ajudar. O papel deles é fundamental na sociedade, não é? Mas acho que cada vez mais estão a matar o papel que eles fazem na sociedade. Estão demasiado focados no combate às audiências e estão-se a esquecer que eles têm um papel muito importante na sociedade como gestão de conteúdos. Talvez porque estão muito a ir atrás do que a TV está a ir, porque a parte sensacionalista está muito focada no nosso Portugal. E até aqueles que eram mais conservadores estão a ir um bocado atrás desse conceito. O que se está a tornar é que tudo o que se passa na televisão é transmitido nas redes, tudo o que passa nas redes é transmitido na rádio, porque a rádio acaba por ser um bocado mais conversa do que é que está a acontecer no dia a dia. E estamos a matar o que é importante, que é mesmo a informação e a literacia em Portugal. Porque estamos a matar um bocado, estamos a ficar muito sensacionalistas. Temos que fazer alguma coisa rapidamente para que as coisas mudem e não sei se vai ser a próxima geração que vai tratar disso, na parte do jornalismo. Sem dúvida não queria falar do nome da CMTV, mas sim, sem dúvida, até porque tenho lá pessoas conhecidas. Mas sim, sem dúvida a CMTV veio fazer aquilo que toda a gente sabe, acabou por sensacionalizar o jornalismo. A TVI foi atrás, atrás da TVI vem a SIC e atrás da SIC vêm todos os outros, porque acabam por, para no fim ao cabo ir buscar o que eles querem, que é as audiências no pico, vão sempre atrás uns dos outros e vão pelo pior, não tentam fazer a diferença para melhor, mesmo com programas que sejam em prime time, podiam aproveitar o tempo que eles têm, que é tão precioso, para fazer coisas boas e giras e educativas e ensinar mais. Mas não estão por aí e não sei se a próxima geração vai conseguir lutar isso. Pelo que eu tenho estado a ver e pelos estudos que ando a estudar das gerações que vêm aí, vão ser muito diferentes da minha geração e da geração anterior, pelo que eles dizem querem ser pais muito mais cedo, porque levaram com uma geração muito, com pais mais velhos e que divorciam muito facilmente e são muito ligados à família. Por isso eu acho que, mudando os valores, a televisão vai ter que também mudar assim um bocado com isso, porque a sociedade acaba por exigir mais de informação. Às vezes tens um título que é uma coisa brutal, as pessoas não lerem uma notícia e tu vais vê-la a notícia e dizes a sério, queres partilhar isto? Ah, não li, era o título que era interessante. Porque as pessoas já não têm tempo para ler ou já não querem ler, já não se querem informar, mas sim, acaba por ser um bocado fake a parte como tu depois vais tirar o retorno daquilo, porque as visibilizações não são tudo e hoje em dia os likes, as visualizações são cada vez mais exigidas por parte do cliente, mas também temos que saber analisar depois os dados que nos dão. Fares uma pesquisa e és constantemente bombardeado com essa informação. Basta ires a pesquisar de um hotel e tu vais voar com o hotel no Facebook, no Instagram, no Messenger, em todo o lado vais receber aquela informação e vais pensar, vamos, eu estive a pesquisar isto, não acabei a minha compra, vou lá ver se consigo acabar com a compra do hotel. E com isto isto toda a informação com que nós levamos, acabamos por ser entupidos e o que acaba por, infelizmente, nos deixar um bocado à margem de pensarmos por nós, porque o que é que um pensamento que tu tens num momento de uma pesquisa vai fazer e que vai te influenciar depois para efetivamente fazeres aquela compra ou leres efetivamente aquele artigo. Temos de ter cuidado com aquilo que, com todo o conteúdo que temos, porque o conteúdo é muito poderoso, mas também pode ser negativo para nós e nós não temos consciência disso. Temos de estar cada vez mais conscientes da informação que ingerimos. Essa é uma das partes que as pessoas não sabem, é que quando tu abandonas o carrinho muitas vezes o desconto vai aparecer em qualquer uma das partes e essa é uma das partes que só sabe quem está nisso já há algum tempo e quem estuda e quem faz isso para as marcas e quem trabalha com elas. Porque se tu comprares um voo, ele vai ficar cada vez mais caro, mas vai chegar a uma altura que ele vai ficar barato. E as pessoas vão pensando, bem, isto está cada vez mais caro, eu vou comprar já porque senão daqui a nada já não vai dar. E isto até é uma das coisas que se fores a uma agência eles estão sempre a dizer, tem de comprar já porque depois quanto mais pesquisas há, vai ficar mais caro. E o que está a ser feito, não está a ser feito, muita coisa. Há poucos conteúdos em que explicam este processo de marketing digital, que isto acaba por ser marketing digital. Há muito pouco recurso para informar este núcleo de pessoas que acaba por ser inconscientemente levado à compra de produtos e acho que deve haver muito mais informação. Talvez porque não prós e contras a falar sobre estas coisas, porque prós e contras cada vez mais está a ser inundado de informação que é não informação. Música 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 Música